E aí galera, beleza? Mais outro material aqui ó, vindo da China, nada mudou Dessa vez, pacote pequenininho, dessa vez uma meia Como já tem um box aí no canal aí de meias aí Essa foi mais outra compra É uma meia da marca Specialized, a marca aí conhecida aí no mundo aí das bicicletas Uma meia Ela tem aquele S famoso da Specialized, vamos dar uma olhada nela Vou falar o valor pra vocês, ela custou 6 dólares e 80 centavos Multiplicando aí por 3,80, 3,90 aí Dá aí uns 20 e tantos reais aí, como já sabe Aí se fala assim, ah tem meia vendendo no Mercado Livre Ah esse valor, 20 e poucos reais, com certeza tem meia vendendo a esse valor Ah, por que importar do Wally? Não se compara, essas meias estão vindo com uma qualidade excelente Eu tenho meias ali guardadas Que eu comprei de vídeos aqui As meias são excelentes Elasticidade excelente, eu tô usando a meia aí já há um mês e meio A meia se comporta de maneira excepcional Lavo elas sempre Então a meia a gente vê assim, através do uso e das lavagens A gente vai ver se a meia realmente é de qualidade Mas o algodão da meia é bem macio E nessa compra aqui, todo mundo tá falando bem Então eu resolvi comprar Tô aqui um box aqui, vamos abrir pra ver como é que veio As informações aqui, básicas aqui Endereço, vem aqui Eles botam um valor declarado abaixo Nunca botam o valor que você paga ali o real Eles sempre botam o valor abaixo, não sei por que Porque se tivesse também colocado o valor real aqui também não daria nada Porque é um produto barato Então é porque já deve ser de automático deles aqui E quando a entrega pro Brasil eles declaram um valor menor Valeu? Então vamos abrir Vamos ver a meia Vamos ver se vale Ah galera, chegou com 25 dias Do ato da compra até o ato da entrega Olha lá Um plástico Aqui é o plástico O famoso plásticozinho preto aqui das entregas aqui Vamos lá Agora vamos abrir ela aqui Pra ver Olha aí galera Aquele S da Specialized O S famoso Que vem na frente do quadro Ele vem sempre na frente Todas as bicicletas da marca Specialized Vem esse S aqui na frente do quadro Ali na frente Embaixo do guidom Na lateral vem o nome Então Aqui ó A meia toda Aí aqui vem Escrito Specialized E o S aqui Aqui ó A elasticidade Ela vai ficando branca Por causa que aqui já embaixo Já é a O elástico dela Por dentro É uma meia bem confortável Tecido muito macio Então galera Mais um produto aí Vindo da China Que é uma meia dessa aqui Eu acredito Que uma meia dessa aqui Pagaria uns 50 reais Porque no Mercado Livre Tem umas Dessa daqui É Por 25 Eu paguei nela Mais ou menos uns 20 e poucos reais 27 e pouco Mas acredito que não Seja dessa qualidade Entendeu galera Acredito que meias dessa daqui No Mercado Livre Dessa qualidade aqui Seria mais ou menos uns 50 reais Valeu galera Quem gostou Dá um like no vídeo aí Se inscreva no canal Curta aí os outros vídeos aí Que tem no canal aí Valeu Tamo junto Até o próximo unboxing Tem mais mercadorias chegando Valeu Um abraço a todos Tchau